Então, gente, o bairro aqui, olha, Vieira Diniz, né, um bairro bacana, de Veneza, olha aí, chovendo, ó, fumaceiro, cobrindo, um trabalho aqui, gente, olha aí, essa cor eu vou tirar amanhã. E eu já terminei aqui dentro de casa, olha aí, bacana, né, o serviço legal, demais, o quarto também ficou em ordem, não vou mostrar porque tá bagunçado ainda, valeu, tchau, tchau.